Você também tem uma conversa com Indira Araújo, que é de Direção Comercial da RTC, e Jorge Lopes, de Urban CV, que é de um país de parceria de fazer esse evento, Natal Magico, que se está contando, é 25 de dezembro, dia de Natal, na parte 5 de julho. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. A minha pergunta que a gente começava com a Lema, o que surge essa parceria? A parceria surge do convite da Urban CV, e também a RTC há muito tempo que a Direção Comercial e Marketing queria fazer um bom produto, mas depois que não tive a validação da auditoria, que falava que a RTC pôde fazer eventos, então a minha parceira da Urban CV já não tinha estado trabalhando também com algumas atividades ali na RTC, para criança, não só, também para adulto, sempre que não tem algum evento na RTC, não está recorrendo a Urban. Então, cantando e fazendo, falava, por que não? Por que não não fazer esse casamento, que já hoje é uma sataná perfeita, então não avança com aquele ex-evento que se vai acontecer, seria 25 na parte 5 de julho. Aham, e foi uma iniciativa, então, que parte de parte de Urban? Exatamente, e parte de Urban, é uma empresa que se foca em organizar eventos para criança, e tem vários tipos de equipamentos e de entretenimento para criança e, se me engano, tenho feito algumas parcerias com a RTC e surge as ideias, num dia especial, uma hora de Natal, de fazer as parcerias, portanto, para reunir famílias na parte 5 de julho. Ok, e o caráter de todas as festas que estavam acontecendo na parte 5 de julho? Tem um caráter social, tem um caráter também de solidariedade, de tudo que ela é incluído? Tem tudo. Além de um evento para comemorar Natal, não sabemos, mas na praia, a cidade da praia tem um pouco, evento de Natal, dia 25, tem aquela tradição de ir para a praça de platô, sair também para alguns lugares, levar a criança à pássia, depois aquele tradicional almoço. Mas também tem um caráter social, para o maior de 10% daquele valor, Sabah referte à Associação Acrides, não só Acrides, mas também no seu trabalho com redes de associações, não entram em contato com redes de associações comunitárias. Nesse momento, no seu trabalho com as sete associações, onde no seu trabalho distribui 57 cabais para famílias de aquelas associações, mais 23 prêmios para criança. E sim, no seu trabalho com cada associação, está trazendo três famílias e 12 crianças, mas não só foi com as famílias mais carenciadas e também com as 12 crianças que nunca cativam prenda. Mas 57 famílias, essa era parte do evento? Lá no evento, junto com as associações, e também recebem aquele donativo, também crianças que recebem as prendas lá no evento. E agora eu queria perguntar a nós, qual é a programação dos dias? Como é que pode esperar dos dias? Esse, dos eventos, é dividido em duas partes. A primeira parte, que começa às 11 horas, onde também tem aquela parte de treinamento para crianças, onde tem insufláveis, onde tem jogos de diversão. E, ok, quatro horas, essa ficha não está bem para o show de... Artistas. Artistas, no parco. Daquela hora, não está fechando aquela primeira parte, estava a começar a segunda parte na arena. E, por isso, não está pelas pessoas, que eles vão levar o menino cedo, para acabar na... Normalmente, as pessoas têm que ir lá, a oportunidade de levar quase uma hora de fecho. Não, o parque está aberto. 11 horas, se quer levar o menino, e também está divertido, se quer ir levar a casa, e estar almoço, e pode ser sepulseiro. Depois, ok, quatro horas, e também para a arena, para ter um show. Então, a cobrança é feita exatamente só para crianças? Não, é 500 para crianças, e é para adultos. É um valor único, tanto para criança como adulto, e tem aquele aspecto de criança, a partir de três anos. Que a criança com menos de três anos, que está paga. Mas, a partir de três anos, está paga aquele valor que é 500 escuros, tanto para adultos como para crianças. Antes de nos falar sobre esse valor, a gente lembra o boxe lá na casa, a gente chama para 262, 29, 17, para o bem ganha. Não se a oferir esse prêmio, que é free pass para entrar, nesse evento, nesse Natal Mágico, que o TCV se proporciona, junto com o Urban CV. Portanto, nossa linha já está ligada, portanto, a qualquer momento, não pode ter chamada ali, ou se tem interesse, que é alguém que pode chamar, está certo? Que tem problema. Vou que se lá na casa, fique ciente. Choma mais um vez, para 262, 29, 17. Agora, nós contamos, o Limó, que foi a escolha de todos os artistas, para a base de lá. É sim. No princípio, eu não queria fazer uma coisa simples, mas, pelo visto, só ser uma coisa, que não tem um feedback positivo, artistas, no contato de artistas, que recebemos, que eu agrado, tudo que as artistas, que não entram em contato com nós, estive disponível, ela trabalha conosco, foi três meses de trabalho. Nesse momento, não está com um leque de artista grande, não tem artistas que estão fora, Cabo Verde, que estão aí, só também estão no evento, não é andamento, nem na rocha. Não tem C. James, também que está fora, e também está ali, também não tem C. e Vale do Alpino, também que está fora, Cabo Verde, e também está, não tem Helio Batalha, não tem Sônia, Sônia Sousa, não tem Tiquei, que está dando uns dois funanás, Tiquei, engraçado, para o Montchão Mano, para Tiquei, é bem instalado, você vai dar uns dois funanás para toda a população na praia, dia a dia, e vem. E não sabe também, e danças com Afro Kids, não sabe também, e dança balé de Goretti, dança Goretti, não sabe também, também não tem um grupo de jovens de Vila Vitória, que também está dançando, não sabe também, além de não ter Enigma, não sabe também, e não tem artistas marinos também, que é talento de Pignotti, que não tem, que também de São Domingos, que também de Somada, portanto, não tem lá, e... Mas é um show de cantora, já que tu desleques, desleques grande da artista. Está começando 11 horas, está terminando 8 horas à noite. Ok. A produção da Flamengo não tem alguém na linha. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Bom dia, não tem prazer de falar com quem? Minduca. Minduca, a bobo... a bobo cada perdiu um. Boa, Minduca. A bobo cada perdiu. Mó que você está. Um salve de graça. Ô, Bili, a bobo hoje, você vai ganhar os bilhetes duplos também para esse show, para esse evento. Sim, a bobo hoje. Quando você tem um menino para o levo? Não, ele era para o levo de 15 anos. 15 anos, mas, então, ele foi para o levo de 15 anos. 15 anos, tem artistas variados aqui, algo grande, tem artistas, Minduca, tem artistas, tem trakinos, tem na roça, tem na batalha com a Sonia. Acho que as artistas lembram de 15 anos, ou não? Aham. Minduca, está ganhando tudo o prêmio de nosso programa, para o levo de paciente, onde o telespectador Rafael. Minduca, um boas festas, por favor. Não esqueça, se foi o início. não. Não, não. 11 horas, vou te afirmar uma bucatina e criança, vou poder ir a partir de 4 horas para o Boia Show. Não sei. Aliás, nos eventos são para crianças e adultos. Para crianças e adultos. E para ficar claro. Minduca, então, você está aí para esse evento. E quem é que você está a levar? É na onde? É na Parque 5 de Julho. É na Parque 5 de Julho. A Rádio é 25 de Natal, Minduca. Não é isso. Minduca, obrigada por vos chamar, eu gostava de ganhar um bilhete, eu gostava de ganhar dois bilhetes para o Boia Hoje esse evento, vai acompanhar o show com os artistas variados, que você vai ter lá um leque variado de artistas realmente. Mas continuando na linha, um boas festas para o Boia e para a família e obrigado por estar sempre sentindo no nosso programa e por estar chamando para dar aquele carinho. Eu não tenho aqui, não tenho aqui, mas não tenho aqui. Não tenho aqui. Minduca, não te esperou, ok? Ok, obrigada. Obrigada. gente ainda, não tenho mais prêmio que é para não vender, não tenho mais bilhetes para não vender, oferecer e outros prêmios também que não se oferecem ali no nosso programa. Mas por agora, você te perguntava, os bilhetes já começam a vender? Já começam a vender, minha parceira pode falar onde que está, já está de venda, em alguns postos de venda, nomeadamente. O bilhete está no meu super na Palma Rejo, está na Impofruti também na Palma Rejo, está no meu super na Fazenda, está na Chara Santo Antônio também no meu super, e está na Cheira de Terra Branca, está no meu super na Fazenda e está na Cheira de Fazenda. Mas aqui tem bilhete antecipado, aqui tem as diferenças de valores, não? Tem sim, tem sim. É por isso que não se apoiar. Primeiro, o lote é 500 de curro, na porta é mais caro, só vai ser 600 de curro. Além daquele posto ali, também não tem na Paiola, para o pessoal de Paiola que crê bem, tem também na Safene. Na Paiola não tem lá na lanchonete de Janice, na Safene não tem que alojar logo na entrada de Safene. A entrada chama o espaço Loron. E até agora, a moda que está a compra de aderência, não se tem, não se tem, não se tem, ainda se tem, para fazer uma avaliação? Está mais ou menos, também ainda se tem, para fazer uma avaliação, mas eu percebi, mas é sempre ribadora aqui. E tem que, no tafletura, alguém para comprar goce, para morrer, tem que, normalmente, no Parque do Julho, tem que sentir no momento, no dia, que tudo alguém está bem. Melhor no país cedo, aliás, no comprar de goce, para morrer, que ele uma fila, outra acaba para perder que ele parte de espetáculo, depois o espetáculo, outra fãs está tendo na fila. Então, quem é que cumpre, fica mais livre, para que chega na porta, para entrar sem aquela coisa de fazer bicha, que ele fronte de cumprir bilhete. No tafiri, tudo alguém para se dar na cumprir bilhete, antecipado, e na porta, me 600 escuro. Bom, gente, já nos ouve, nós temos algum apelo final, que a panhosa deixa? Para não agradecer todos os nossos parceiros, parceiros que engajam nessa primeira edição, também a primeira edição, anos 70, aliás, não te pensa, mas também ser longa essa parceria do nosso Urban CV e também outras edições do Natal Mágico, o Jet Pattern é um produto da RTC. Não te agradeço todo o patrocinador que engaja, para que pode ser possível fazer aquele cabaxe, que é para dar a coisa, e artistas também, que tudo responde à RTC, no momento, na RTC Urban CV, no momento que não chega nesse. Então, pedi também, te mando um abraço para todo o Cabo Verdeanos e boas festas, minha parte. Não queria só também reforçar ali, e é para falar para pessoas que se andam para esse evento, mas não está garantindo uma segurança reforçada, e não tem policiamento lá, e, portanto, pessoas podem ser tranquilas. É só para falar, mas além de Polícia Nacional, não sabe atender DBProtect, segurança DBProtect, não sabe atender forças armadas, não sabe atender proteção civil, e também não sabe atender cruz vermelha, iluminação, o nosso parceiro Eletra, faz iluminação de todo o arredor e de parques em Cujulho, já percebeu, pode ir descansado para o maior sabateu, se vai ser um dia seguro, e de tchau festa. Boa, a gente não se dá hoje, essa recomendação do diretor comercial do RTC e Jorge Lopes, também que está ali em representação de Urban CV, nessa parceria que se faz para esse evento que é Natal, mais, que o semestre é o primeiro de muitos, e não deseja uma vida longa nessa parceria, e que esse evento corre muito bem. Obrigado. Obrigado.